Na BR-259, só que próximo à cidade de Conselheiro Pena, um acidente matou um homem e deixou outros sete feridos. Foi entre duas carretas e um veículo que transportava funcionários de uma empresa do setor de montagens de torres de transmissão de energia elétrica. Segundo a polícia, o veículo menor seguia sentido Galileia. A carreta de cor vermelha, carregada com chapas de granito, vinha no sentido contrário e a outra carreta, uma de cor branca, carregada com hipoclorito de sódio, seguia sentido ao estado do Espírito Santo. O carro com os trabalhadores, ao ultrapassar uma das carretas, a roda traseira do lado esquerdo se soltou. O motorista conseguiu controlar o veículo por alguns metros e parou às margens da rodovia. Nesse momento, a carreta que vinha atrás não conseguiu desviar nem parar a tempo e acabou batendo. A roda que se soltou ainda atingiu a outra carreta, de cor branca. O impacto da roda arrancou a escada que dá acesso à cabine do caminhoneiro. No impacto, um dos funcionários identificados pelo nome de Jonatas de Oliveira Rocha, de 30 anos, que se encontrava no banco de trás do motorista, foi arremessado para fora e caiu às margens da pista, morrendo na hora. O veículo foi jogado em uma ribanceira às margens da pista e tombou dentro de um córrego com aproximadamente 3 metros de profundidade. Os outros sete ocupantes foram socorridos e encaminhados ao hospital de Conselheiro Pena. O caminhoneiro da carreta de cor vermelha estava com a carteira nacional de habilitação em situação irregular. E o veículo foi removido a um pátio credenciado do Detran porque não estava com o licenciamento em dia.